É um pouco normal para essa fase que vocês vivem. O que você pode falar para o torcedor nesse momento? Eu sei que às vezes acaba até sendo repetitivo entre a gente e vocês também, né? Perdemos mais um jogo, né? A torcida, assim como nós, quer ganhar. A gente entende também o lado deles, assim como a gente saiu frustrado do jogo. Mas eles fizeram apoiar a gente do começo ao fim. E tendemos o lado deles, como eu falei ali antes, é trabalhar para quarta-feira fazer um bom jogo e sair com eles. O que tem saído de diferente, Gerson, do treino, da prática, do jogo? Qual o nível de insatisfação de vocês? Saber que treina bem, vocês avaliam muito bem o trabalho do Vitor Pereira. Mas em campo o resultado não comparece. A bola não está entrando. Eu já vim aqui diversas vezes num momento bom, sendo elogiado. Aí vim aqui, falhei, sorri. Agora a mesma coisa, estou passando aqui, o momento não está tão bom assim, mas é trabalhar. Trabalhar que, assim como outras vezes, a gente tiveram momentos bons e momentos ruins. Juntos saímos. Agora não estamos passando um momento tão bom, mas vamos continuar juntos trabalhando para mudar esse momento. Só o trabalho pode mudar. Não adianta ficar vindo aqui, ficar se desculpando, se desculpando. Trabalhar, quietinho, com humildade para sair desse momento. Mas tem algo diferente do treino, da prática? A gente faz o nosso jogo, mas acontece que a bola não está entrando. A curta é a bola. Qual o sentimento do vestiário, Gerson? Como jogadores estão se tratando? Qual o sentimento era útil? Amigo, a gente está sempre junto. No momento bom e no momento ruim. Estamos sempre juntos e a gente vai sair dessa. Hoje eu estou vindo aqui dar entrevista, falando num momento tão bom, mas daqui a pouco eu vou estar aqui dando entrevista num momento bom. Obrigada, gente. Obrigado.